Aqui é a Viga, aqui no seu ponto de vendas, vamos começar com um carro basicão, esse picanto aqui, meu amigo, automático, vidro e trava elétrica, ele de básico mesmo, é só a linha, tá legal? Porque ele tem tudo que um carrão tem, mas ele é mais básico, menorzinho, carro pro seu dia a dia, pra trabalhar. Agora você que viaja, pega bastante estrada, o seu carro é esse aqui, o Cerato, meu companheiro. Esse aqui assenta na estrada, estabilidade igual a esse, não tem no mercado. E além disso, você vai encontrar um monte de opção de carro de bacana, carro bonitão, só aqui na Kia Vig, tá legal? Além disso, tem essa Sorrento, meu amigo, o banco do motorista, ele tem memória, até 10 memórias, meu amigo. Ele vai assentar do seu jeito, do jeito da sua esposa, do jeito do seu filho. Quem dirigir esse carro, vai ter ali na memória dele, o banquinho pra você sentar, tá legal? Além disso, tem a Sportage, ar-condicionado, regulamento elétrico do motorista também, a famosa nave, tá legal? Tem até computador de bordo. Isso você só encontra aqui na Kia Vig, Avenida Guarulhos, número 2152, na Vila Augusta. O telefone é 2421-9500. Às vezes, amigo, a gente tá aqui, mas a gente tem que almejar, tá lá em cima. E o seu carro, lá em cima, tá aqui na Kia Vig, vem pra cá.